A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela Como um girassol, como um girassol, como um girassol amarelou, amarelou